Estamos de volta e olha, eu quero chamar a atenção de você que tem crianças em casa. A partir de quinta-feira, dia 7, todos os postos de vacinação de Goiânia terão novas doses da vacina pentavalente. Eu volto a falar agora com a repórter Denise Parreira. Denise, para que serve essa vacina? Danuz, essa vacina é muito importante porque protege contra várias doenças, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras doenças, outras infecções causadas por bactérias. A pentavalente faz parte do calendário de vacinação infantil e deve ser aplicada em três doses, aos dois, quatro e seis meses de idade. As vacinas, 5.300 doses no total, vão estar disponíveis nos postos aqui de Goiânia a partir de quinta-feira. Essas doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde na semana passada. O último repasse havia sido feito no início de outubro e a vacina se esgotou em menos de uma semana. Desde então, ela estava em falta na rede pública de saúde.